Muito bem, gente. Sexta-feira tá ótima, né? A noite tá gostosa. Tem programa pra depois, minha amiga? Tem? Vai sair com o marido? Vai? Bacana, curta mesmo. Você com os filhos, né? Acho muito legal quando eu saio à noite, que é muito raro, mas quando eu saio que eu subo a avenida assim, que eu vejo as famílias, né? Tomando seu lanche, tomando a sua cervejinha também, a família sempre reunida. Então aproveite mesmo, curta bastante o final de semana, sexta-feira, mas não saia antes de terminar o programa, mesmo porque tem dica de beleza agora. Sexta-feira tem dica de beleza e eu adoro e sei que você gosta também. A Gabi tá chegando, né, Gabi? Diz aí, Gabi, o que você preparou pra gente nesta dica de beleza de hoje? Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns procedimentos capilares que iriam ajudar a você reconstruir o seu cabelo, pois todos nós erramos em achar que o cabelo danificado precisa somente de hidratação. Isso acontece porque a maioria das pessoas não sabe diferenciar uma máscara da outra e pra isso existe três processos básicos que eu vou explicar pra vocês agora. E o primeiro processo é a hidratação, é onde devolve a água pros nossos fios. Essa hidratação é mais indicada pra cabelos ressecados e ásperos. E os cremes mais indicados pra essa hidratação é aqueles extratos de frutas e plantas, como a aloe vera, que é uma planta mais específica pra essa hidratação. E o segundo é a nutrição. É quando os nossos cabelos estão com frizz e desalinhados. Isso acontece quando eles estão sem lipídios. Esses lipídios se encontram em extratos como o cacau, o karité, o murumu. Esses são os extratos que vão ajudar a tirar os frizz e os quebradiços dos nossos cabelos. E o terceiro é a reconstrução. É onde vai reconstruir a sua fibra capilar. E as substâncias existentes nas máscaras devem ter a queratina, a proteína, tudo que terminar com ina vai reconstruir o seu cabelo. E pra isso você tem que comprar essas máscaras específicas. Então se você fizer esses três processos básicos, a sua fibra capilar vai reconstruir e colocar todos os nutrientes necessários no seu cabelo. E é isso. Beijos e até a próxima. Legal, Gabi. Obrigada, viu, minha linda, pelas suas dicas. Esse dia ela fez uma bagunça na dica de beleza, né, gente? Jesta-feira passada, não foi? Eu adorei aquela bagunça. Ela enfiou a mão da Jéssica por dentro de uma... Da Thaís por dentro... Acho que a gente tem que trocar de nome, Silvinha. Uma filha sua tem que chamar, tem que mudar os nomes aí, tá? Porque eu troco tudo. Fiu a mão da Thaís dentro de uma camisetona e a Thaís... Nossa, adorei. Foi uma diversão total. Tomara que vocês não tenham aprendido aquela dica, conforme ela mesmo disse, né? Tomara que vocês não tenham aprendido aquela dica. Mas que foi muito divertido, foi mesmo. Gente, nós temos uma matéria agora, até pra encerrar o programa, nós já estamos quase no final, né? É uma matéria regional. Ela é aqui da nossa região, mas que foi produzida por profissionais aqui da nossa TV, da TV UP, pra ser exibida a nível nacional pela Rede Futura. Isso é uma coisa que nos orgulha muito. A matéria é linda, é bem feita e vale a pena mostrar pra gente, pra nós aqui, da nossa cidade, da nossa região. A história da região oeste do Paraná, contada através do artesanato. Olha que bárbaro. Ana Menel, uma professora do município lá de Guaíra, conta a história perdida da região oeste do Paraná, através da pesquisa e do artesanato. Essa história, meus queridos, não fica completa sem recordar das cataratas e das sete quedas desaparecidas depois da construção da barragem de Itaipu. A matéria, como eu já disse, então, foi produzida por nossos profissionais para ser veiculada em rede nacional pelo Canal Futura. E a gente vai ver agora aqui no programa da Marta. E eu estou muito feliz com isso. Vai lá. Primeiro chegaram os índios. Anos mais tarde vieram os jesuítas espanhóis e, por fim, os bandeirantes. A região oeste do Paraná tem mais de 500 anos de história. Ana Menel, uma antiga professora da cidade de Guaíra, na fronteira com o Paraguai, conta há 20 anos. Através de bonequinhos de palha de milho, ela narra esses episódios da vida desta região na margem do Rio Paraná. Aí comecei a pesquisar em livros de história do Brasil, também não achei essa história. Em livros de história de Portugal, também não achei essa história. Aí eu comecei a achar essa história quando eu comecei a procurar no Paraguai. No Paraguai, autores argentinos e espanhóis. Quem escreveu essa história, quem viveu essa história foram os espanhóis que foram embora. Os portugueses vieram e não contaram a história do outro que foi embora. Eles começaram a contar a partir da história deles, que foi quase um século depois, e aí houve realmente um grande buraco negro na história. Olha, eu estou fazendo um resgate de conta-gota, em dose homeopática. Então, devagarzinho, nós estamos acordando para uma história fantástica, porque essa história nos coloca dentro da história da América Latina. Assim, rapidamente, o Aleixo Garcia, por exemplo. Aleixo Garcia e o Pedro Álvares Cabral do Paraguai. É o descobridor do Paraguai. O primeiro homem branco que passou por aqui. Iguaíra é uma palavra antiga, que quer dizer vento divino. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o ronco das quedas, que era ouvido a 20 quilômetros, 30 quilômetros de distância. Ou aquela força daquele arco-íris que vinha do fundo, daquele abismo das quedas. Desde o tempo dos indígenas, a história de Guaíra e desta região cruza-se com a das Sete Quedas, o maior conjunto de cataratas do mundo, que em 1982 foram submersas pelo lago resultante da barragem de Itaipu, deixando a cidade órfã. Noi nhores custo ganto, oh mamma santa natura. Eu estava com o dia 13 de outubro de 1982. Eu não consigo gravar essa data, é uma data que eu não gosto. Então eu vi hoje à tarde e não lembro de novo. Foi fechada as compostas da Itaipu. Em 14 dias se formou o lago. Mas se precisou até dia 20 de novembro para que tivesse os 200 metros de nível de água da Itaipu até aqui. Uma história como esta levanta a questão das consequências da construção de grandes barragens como a Itaipu. E esse é um tema que volta a ser discutido no Brasil quando o país tem em marcha um programa sem precedentes de construção de hidroelétricas com mais de 80 projetos. Se este plano for concluído, a usina de Itaipu vai continuar a ser a maior do Brasil. Mas nos primeiros lugares da lista das mais potentes vão aparecer novas barragens como Girau, Santo António, São Luís de Tapajós, Jatobá e Belo Monte. Apenas a usina de Belo Monte, que será a terceira maior do mundo, inundará uma área de cerca de 440 km², afetando 66 municípios, 11 terras indígenas e obrigando ao deslocamento de cerca de 16 mil habitantes. Para essas pessoas, o som dos seus dias também passará a ser diferente. Depois do 14º dia, a gente começou a perceber que o som era mais baixo. E aí foi ficando cada dia mais baixo. Até que no dia 20 de novembro, a gente acordou no silêncio. Aí nós tivemos certeza que eles tinham conseguido afogar as sete quedas, a maior catarata do mundo em volume de água. Se você perguntar para qualquer guairense, ele vai te dizer. Do que você mais sente falta das sete quedas? Ele vai te dizer. O som vai. Ok, parabéns aí à equipe, então, que fez, que produziu essa matéria maravilhosa, né? A história contada através do artesanato. Olha que coisa linda, né? Parabéns a essa professora. Tudo de bom para todo mundo que está aí nos assistindo. Está hora de ir embora, né, gente? Finalzinho de programa, né, Silvinha? Gente, hoje eu me diverti tanto no programa, vocês não têm ideia. Eu falo isso, sim, mas hoje foi diferente. A gente te divertiu mais ainda. Eles ficam gravando uns negócios aqui quando eu falo errado, quando eu solto alguma pataquada que não são poucas as pataquadas. Vocês estão preparando um negócio para mim aí. Para com esse negócio de ficar gravando isso. Viu, Danilo? Corta tudo, corta. Corta para mim. Corta para mim sempre. Não corta para a Silvinha, não, porque ela manga deu. Vambora, porque fim de semana chegou, né, e eu sei que você vai sair agora. Um bom divertimento para todos. Bom final de semana. E a gente termina assim, ó, do jeito que começamos, com o Tia Garotos. Olha lá. Boa noite, tá? Bom final de semana. Obrigada pela audiência da semana. Apoio cultural Lírius Gardner. Magic Limp. Sorvete esgur...